Você me invadiu Me tirou do sério O que fazer Do seu doce mistério Que só me dá prazer E eu tentei resistir Mas no fim das contas Me perdi Você me pegou Entreguei os pontos Me saciei Nos momentos mais tontos Era usar você Tudo de dois A mesma voz O mesmo suor O amor feito em luz E o sol Quando eu me lembro Trevo Faz o amor Você me espanta Me enrola e me anda Tepassando 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 Você ganhou, me peguei os pontos Me saciei nos momentos mais tontos Éramos eu e você Tudo de nós A mesma voz O mesmo suor O arroz feito em luz E eu sou Quando a brilha do tremor Foi tão forte Você me falta Me embora Nem tanta Tentação 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 Tentação